E o presidente e o ministro da economia confirmaram o valor de R$ 400 para o Auxílio Brasil e anteciparam um apoio financeiro aos caminhoneiros autônomos. As declarações foram feitas no mesmo dia em que os novos nomes da equipe econômica foram anunciados pelo governo. O Auxílio Brasil será de R$ 400 até dezembro de 2022. O novo programa vai atender a cerca de 17 milhões de famílias, 4 milhões a mais do que o Bolsa Família. Nós íamos dar o dinheiro para a Bolsa, de repente caiu o meteoro, que era o precatório, fazer a PEC do precatório é devolver o dinheiro para o espaço fiscal, para a área social. Fizemos isso quando o presidente pediu para atender R$ 100 a mais, R$ 400 em vez de R$ 300. Vamos buscar então esse espaço extra. Ora, do ponto de vista fiscal, não altera os fundamentos fiscais da economia brasileira. O ministro da economia também confirmou mudanças na equipe econômica. Sai Bruno Funchal, secretário especial de Tesouro e Orçamento, e entra Esteves Colnago, que foi ministro do Planejamento no governo Temer. Colnago terá liberdade para escolher quem vai assumir a Secretaria do Tesouro Nacional no lugar de Jefferson Bittencourt, que pediu demissão. Diante do crescimento da inflação e da alta dos preços do diesel, o presidente Jair Bolsonaro defendeu apoio aos mais vulneráveis e aos caminhoneiros. Tem uma massa de pessoas que são os mais necessitados e hoje em dia em torno de 16 milhões de pessoas que estão no Bolsa Família, cujo ticket médio está na casa de R$ 192,00 e a gente vê esse valor como realmente insuficiente para o mínimo. E o caminhoneiro que transporta a carga pelo Brasil merece ter uma atenção da nossa parte. Foi decidido então um auxílio aos mesmos, que ficará menos de R$ 4 bilhões por ano, também previsto no orçamento.